Oi pessoal boa tarde pessoal do meu interiorzinho hoje tá tão frio mas tão frio que hoje é dia de ficar debaixo da descoberta eu vou aproveitar fazer uma pipoquinha com chá de cidreira para mim e minha mãe vou fazer junto com vocês tá pessoal fazer uma pipoquinha para comer junto com vocês debaixo dos edredons que delícia gente espero que esteja tudo bem com vocês comigo tá tudo ótimo só eu esqueci de mostrar para vocês ó pessoal essas folhinhas eu pego do meu jardim da minha plantinhas eu tenho um cidreira eu tenho capi santo que chama capi santo capim doce não sei é por aí tem um malva do reino que chama na minha terra chama malva do reino eu não sei aqui do pessoal agora vamos colocar o chazinho agora pessoal vamos fazer a pipoquinha olha a pipoqueira minha pipoqueira gente sabe porque eu ganhei do meu falecido papai que hoje tá com Deus ele me deu de presente faz tanto tempo que eu venha essa essa pipoqueira mas eu guardo ela com tanto carinho agora vou colocar uma colher de sopa bem cheia de de margarina tem gente que usa óleo viu pessoal eu uso uma margarina eu acho que fica mais gostosa esperar esquentar para poder colocar o milho da pipoca o sol esquentou agora vou colocar o milho coloquei o milho vocês vão querer pipoca também agora vou colocar a tampinha da pipoqueira esperar esquentar o milho para poder começar a estourar como só estourar nossa pipoca gente vocês estão ouvindo vocês estão ouvindo gente estourar a pipoca o chazinho tá quase pronto também adoro pipoca com chá de cidreira estou ouvindo gente é muito engraçado olha pessoal olha pessoal nossa olha pessoal deixa eu desenhar o chá também já tá pronto gente que delícia gente Eu vou dividir pra mim e pra minha irmã que mora em frente Tá, pessoal? Um pouco pra ela E um pouco pra mim Meu chazinho também já ficou pronto Aqui eu vou colocar pra minha irmã Pessoal, é rápido Bom, como eu coloquei manteiga Pra mim eu não vou colocar sal, que eu sou hiperfense, gente O chazinho já está pronto Pessoal, vocês gostaram das nossas pipoquinhas? Ó, esse é da minha irmã, da Bete, que mora aqui perto Vou levar pra ela E esse é o meu mais da minha mãe Olha o nosso chazinho de cidreira, gente Vou esperar esfriar pra me chamar a minha mãe pra tomar o chá comigo E a pipoquinha, nós vamos comer debaixo dos edredons Vocês estão servindo, pessoal? Gostaram? Espero que vocês tenham gostado, gente Hoje foi uma pipoquinha que eu fiz pro café da tarde E até a próxima receita Receita não, gente É uma pipoquinha Não tem nada de receita aqui Eu fiz questão de vocês me acompanharem nessa pipoquinha Tome vocês Tomei, tomei, tomei